Esse é o melhor purê de forno que nós já filemos. A receitinha é bem fácil. Nós douramos na manteiga, cebola, acrescentamos o nosso tempero de bacon que dá um rosco, um toque todo especial para qualquer receita. Colocamos a batata, eu deixei 4 batatas grandes, já previamente cozidas e amassadas, para a receita ficar mais alta, 300 ml de leite e misturamos. Coloquei 2 colheres de lequeijão, 1 caixinha de creme de leite e colocamos 150 gramas de cebola de areia. Agora nós acertamos o sal, aí no caso nós colocamos a de sal, por isso eu coloquei uma quantidade maior. E pronto, nosso colher já está pronto. Fizemos o molho, eu peguei patinho, palsicha, cubrimos com queijo amarela, colocamos um pouquinho de queijo parmesão aí só para poder gratinar e levamos ao forno.